Vamos recordar algumas propriedades das potências? Na multiplicação de potências de mesma base, você repete a base, que no caso aqui é 2, e adiciona os expoentes. 3 mais 2, 5. 5 mais 4, 9. Aqui está. Muito bem. Aqui, perceba que esse 10 aparece sem expoente. Bom, nesse caso, o expoente é 1, pois todo número elevado a 1 é ele mesmo. Temos aqui uma multiplicação de potências de mesma base. Repito a base, que no caso é 10, e adiciono os expoentes. 2 mais 1 é 3. 3 mais 3 é 6. Aqui está. Tente resolver esse aqui e deixe o seu comentário. Aqui eu tenho 13⁸ dividido por 13⁵. Na divisão de potências de mesma base, eu repito a base, que no caso é 13, e subtraio os expoentes. 8 menos 5, você vai dizer que é 3. Pronto, o resultado é 13³. Na divisão de potências de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. 20 menos 12 é igual a 8. Aqui está. Lembrando, 1 elevado a qualquer expoente vai dar como resultado 1. Supondo que a base é diferente de zero, calcule o valor dessa expressão e deixe um comentário com a sua resposta. E aí E aí E aí